Fala, corredor! A jaqueta da maratona de Boston foi revelada e a gente vai ver aqui. A gente vai ver também a Rússia saindo do doping, os Estados Unidos entrando no doping e aquilo que aconteceu durante essa semana no mundo da corrida. Eu sou Demetrius Carvalho e você está no Leve a Corrida. A gente começa falando de Dano Lendore. De Trindade e Tobago, que participou das três últimas Olimpíadas, ganhando no revezamento 4x400 em 2012 a medalha de bronze. Ele, infelizmente, se envolveu num acidente de carro vindo a óbito com apenas 29 anos. Fica aqui os nossos sentimentos. Você deve se lembrar que nas últimas Olimpíadas, a Rússia participou como Comitê Olímpico Russo e não como o País Rússia, já que eles estavam envolvidos ali numa série de escândalos de doping. Essa penalidade deve finalizar agora, em dezembro de 2022, mas o presidente da World Athletic, Sebastián Coel, disse que não anda muito confiável as coisas por lá. Na verdade, eu acho que ele deixou um sinal ali que ou vocês fazem o negócio direito ou vocês vão continuar nessa pendenga. Eu queria saber o que você acha disso. Você já sabe que toda segunda meio-dia a gente tem aqui as informações do mundo da corrida, por isso, se você não está inscrito ainda, meu amigo, lasca o dedo aí para se inscrever, porque você vai saber antes de todo mundo, na corrida da informação, o que aconteceu de interessante que vai rolar ali no grupo de Amigos Corredores. Já nos Estados Unidos, o terapeuta Eric Lira, de 41 anos, deve entrar no caminho inverso, pois ele forneceu ali algum material que cai no exame anti-doping. As investigações demonstram que pelo menos dois atletas ele teria influenciado dessa forma e mensagens interceptadas entre eles usam palavras ali que eles consideram uma espécie de código para que não caia no doping. Como, por exemplo, você já usou mel hoje? E vamos começar a falar de Boston, que você deve estar louco para ver a jaqueta que tem alusão à 50ª edição, onde as mulheres participam. Primeiro vamos falar aí do time feminino que está escalado para a maratona de Boston. A campeã olímpica, Peri Jepschirsch, assim como a terceira colocada nos Jogos Molly Seidel, integram aí o time feminino, time que terá também campeões de outras maratonas femininas importantes. Agora, o time masculino está muito bom. Contém nada mais, nada menos do que 7 dos últimos campeões da maratona de Boston e Kenenissa Bekele, o segundo melhor tempo de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia do nível que está os corredores da maratona de Boston, a gente tem 11 atletas com sub 2 horas e 6 minutos. Esses 7 campeões são os quenianos Kipruto e Lawrence Cherono, o velho japonês Yuki Kawaushi, Geoff Keroui, também do Quênia, Lecissa Iberrano, da Etiópia e entre os cadeirantes o suíço Marcel Huggie, que já venceu 5 vezes a maratona de Boston. Especulou-se sobre Eliud Kipchoge aparecer na maratona de Boston, mas não é dessa vez ele que já se pronunciou dizendo que quer vencer as 6 majors. Então, meu amigo, pense em se tornar membro do canal por apenas R$ 1,99. Você pode ajudar a gente a chegar para mais corredores. E a gente se vê num próximo vídeo, live, corrida ou seja onde for. Hasta la vista, baby! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!